Saudações de paz, minha gente. Deus abençoe você, rica e poderosamente. É o pastor Israel Ferreira falando. E nós estamos fazendo uma série sobre a história do ser humano, sobre as fases da vida, baseado nas crises de Eric Erikson, um grande psicólogo e psicanalista que fez um trabalho lindíssimo. Então eu gostaria de hoje falar com você, nós falamos já as fases da infância até os 11 anos. E eu gostaria de falar hoje sobre os desafios de ser pai, de crianças, pais recentes, pais jovens. Desafio muito grande. Na verdade, nós temos uma geração que não foi preparada para ser pai. Nem mesmo para ser marido ou mulher. Essa geração, que podemos chamar de geração já azeia, não é? Que as pessoas que têm uma série de crises, muita ansiedade, as pessoas que têm pouco foco, é uma geração complexa. Mas o que é interessante pensar é como ser pai nesta situação, neste tempo bastante difícil. É um tempo de muita dificuldade. E os desafios de ser pai, primeiro, é como educar filhos e impor limites no mundo digital. Como educar filhos e impor limites no mundo digital. É muito complicado você lidar com crianças hoje que com dois anos já têm um telefone na sua mão. A crise digital é o crescimento do aspecto digital, da internet, da facilidade, do agora 5G, metaverso. São coisas novas, bastante complexas para pais. Obviamente que os pais modernos também já estão dentro dessa vibe. Não vamos pensar nos pais mais antigos que não tinham nenhum contexto. Mesmo assim, os nossos filhos estão muito diante de nós. Claro, eu já sou de uma geração mais anterior, mas essa turma que vai casando agora é a geração jovem que está vindo dentro dessa situação de conhecimento de internet e tudo mais. Mas é bom lembrar que as crianças, esses que são jovens agora, quando eram crianças, ainda não tinham essa folga de ter um celular. Porque tudo muda muito rápido. Então, nós temos o primeiro desafio, o desafio da digitalização, da digitalidade. Esse é um desafio presente na geração de pais desse tempo. Porque os meninos sabem muitas mais coisas do que os pais. tem muita informação, informações boas e perigosas. E é um risco... A internet, na mão de uma criança, é um risco real. E afasta os filhos dos pais, afasta os filhos da relação com a igreja, afasta quando você desiste à vontade de fazer isso para acontecer, prejudica a sua saúde mental, porque usar a internet demasiadamente adoece. Então, esse é um desafio bastante forte. A doença às crianças, para levar à ansiedade infantil, síndrome do pânico. Então, são coisas bastante interessantes. E existe oito patologias, e já tem mais agora, no DSM-5, reconhecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde. O uso intensivo, demorado, dependendo da intensidade do tempo, podemos já chamar isso de uma patologia, chamada de uma homofobia. Nós precisamos cuidar de nossas crianças em relação à internet. Outra coisa muito grave que está acontecendo repetidas vezes nas nossas infâncias, nas nossas crianças, é as questões de abuso. Dos próprios pais, quando estamos preparados para criar a filha, acaba com que os pais são induzidos fisicamente. E tem abusos sexuais, abusos diversos. As crianças abusadas, já é de alguns anos, de uns 20 anos para cá, e vai crescendo gradativamente, crianças abusadas sexualmente, e os abusos físicos também. Essa é uma situação real, que os pais devem estar atentos, as mães principalmente, mudanças emocionais dos seus filhos, alguma mudança radical de comportamento, alguma tristeza contínua, um isolamento da criança, não querer mais brincar, são sintomas de que teve alguma coisa estranha acontecendo. Ele pode ser um abuso. Então, abuso é outra crise muito grande. Outra crise que está presente, e vai estar muito mais presente agora, com o governo novo, é a questão da ideologia de gênero. O que as escolas vão fazer para nossos filhos? Eu vi uma senhora falando, a gente tem que ela é candidata a ser titular de um desses tribunais superiores, e ela dizendo que os filhos não pertencem aos pais, que os filhos pertencem ao Estado. E essa pode ser a tônica daqui para frente, os filhos não pertencem aos pais, pertencem ao Estado. Isso, não tenho dúvida, que isso é uma coisa trágica, demoníaca, terrível e avassaladora, quando alguém que é um intelectual desse novo tempo, chega para... chega para o público e diz que crianças não pertencem à família, pertencem ao Estado. Mas uma criança não é um monumento, não é um prédio público, não é um carro com placa branca. Uma criança tem história, tem vida, tem formação de personalidade. Não é assim, gente. Não é assim. A ideologia de gênero é esse tipo de coisa que acha que a criança é um objeto do Estado e faça a dele o que quiser. Isso é muito grave, e esse é um desafio novo para as crianças, as igrejas, e os pais lidarem com isso agora. Existem desafios muito sérios, que outro desafio muito sério é como as pessoas estão levando as crianças a terem conhecimentos sexuais precoces, erotização precoce das crianças. é outra coisa muito séria, porque as mães mesmo, os evangélicos e tudo, começam a pôr filtro nas crianças, e roupinha de adulto, e começam a fazer dança de adulto, coisas que os adultos fazem ali no mundo. E nada de mais, está tudo bonitinho. As crianças estão se adultizando antes do seu tempo. porque tudo tem uma faixa etária na vida das crianças. Estude um livro de desenvolvimento humano da psicologia, a psicologia do desenvolvimento, vai falar sobre o que as crianças fazem em cada faixa etária, como elas se comportam, como elas reagem a qualquer tipo de ação violenta contra elas, a reação emocional que tem. É muito importante se pense nisso, porque é um desafio muito grande, estou concluindo a parte da criança, vou começar a falar de uma adolescente no próximo vídeo, que os pais estejam muito ligados, atentos para o que está se passando com as suas, nessa questão da erotização infantil. Por isso que, até o ano passado, teve uma grande confusão no país, com gente, direito e esquerda brigando, porque uma menina estava grávida aos 9 anos de idade, e tinha que achar que ela devia ser. mas a criança tinha 7 meses, então aí criou uma confusão muito grande, se devia abortar ou fazer a criança nascer. E essa confusão foi muito longe, porque uma criança tem 9 anos, isso é erotização infantil, vai provocando desejo nas crianças, que não é próprio da criança, através das mídias, através das... E a sala de aula pode se tornar nisso também, com erotização infantil, em 2, 3, 4 anos, com a ideia de que uma criança pode se tornar emancipada para mudar de sexo, com 4 anos de idade, porque o que manda é o Estado. E a erotização vem junto com isso. Gente, isso é muito complicado, muito grave. E uma coisa seríssima, é criança também criada sem limites. E ele vai lá adiante, ele vai fazer coisas absurdas na sua vida, vai produzir uma geração totalmente doente, totalmente isolada, totalmente individualizada, totalmente traumatizada, totalmente adoecida. Então, a minha palavra hoje para os pais, para os professores, e para nós, líderes pastores, que é necessário ter uma educação muito mais sábia com as crianças. Nossa escola dominical precisa ser muito mais organizada nesse sistema, lidar com as crianças de uma forma bastante cheia de amor, de acolhimento, e de aprendizagem prática das crianças sobre coisas que estão acontecendo agora. Pegar a Bíblia e aplicar os fatos do hoje, os fatos do agora. Isto é indispensável fazermos agora. Lidar com isso, com toda a sabedoria, com toda a graça, com todo o amor que a igreja tem que ter para as nossas crianças, para um trabalho lindo com crianças. Vamos cuidar das nossas crianças, elas comem sérios riscos na política, na educação, e, enfim, várias coisas. É preciso que a gente eduque nossas crianças com sabedoria, cuide, acolha e proteja as crianças, que precisam ser protegidas das loucuras do Estado, da incoerência das salas de aula, da perversidade das ruas. É preciso proteger-nos as crianças, até dos próprios pais que as pessoas usam com perversidade. Pais precisam ser treinados para serem pais. Isso é importante demais, que você pense sobre isso. A igreja precisa treinar os nossos jovens que vão casar. É um curso de noivos. Treinar para o casamento, treinar para a paternidade e maternidade, treinar para a educação dos seus filhos, treinar para dar limites aos seus filhos, treinar para ser cuidadosos e ter foco nos seus filhos e ter foco nos seus filhos para que eles não se desviem. Como diz a Bíblia, ensina a criança com quem deve andar, provavelmente dois seis, quando estiver velho, não se desviará dele. Isso é importante demais. Crianças precisam de apoio da igreja, dos pais, dos avós. Todo mundo precisa estar cuidando. Onde tiver uma criança, cuide dela, porque ela está correndo sérios riscos nessa geração presente. Deus abençoe você ricamente. No primeiro trimestre de 2023, o tema das lições bíblicas adultos da CPAD será A Viva a Tua Obra! O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Em três lições elaboradas pelo pastor Elinaldo Renovato, estudaremos a fundo o que é o avivamento espiritual. Veremos sua ocorrência no Antigo e no Novo Testamento e sua importância no Ministério de Jesus. Aprenderemos sobre seu evento no mundo e também no Brasil e sua necessidade para a vida pessoal e a missão da igreja. Adquira hoje mesmo a sua revista. À venda nas livrarias evangélicas de todo o país. Pelo 0800 021 7373 ou em nosso site cpad.com.br Lições Bíblicas Adultos. Um produto com a qualidade CPAD. Oambre 10373 e a missão da Igreja. owonho do amor. Transcrição e Legendas Pedro Negri